O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Quero ouvir, quero ouvir O que é que eu sou sem você? Não durmo mais, perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Um dia desse eu vi o seu rosto E um automóvel que por mim passou Desesperado, gritei o seu nome Eu vou te dar uma assustada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será que era Só que era só Mais salido demais Está aqui a arrepiar Mais uma Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço pelo meio do trânsito O verde é teu olhar Onde estarás Onde estarás Será onde... Será onde estarás Será onde estarás Será onde ela está conquistando Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar Em não encontrar Que maravilha! Realmente o povo baiano tem uma energia especial Se soubessem a energia positiva que está vindo para cá Vocês nem imaginam! Olha, nós estamos lançando agora um novo DVD Novo trabalho de Paulo e Paulino, Nós e Elas Que tem a participação de belíssimas cantoras E uma dupla maravilhosa que é a Maida e o Marcelo Que vão estar aqui amanhã, por sinal Maida e o Marcelo estão nesse novo trabalho de Paulo e Paulino As Irmãs Freitas A Vanessa Camargo A Fátima Leão E a Marília Mendonça, não é Paulino? É isso aí, de Paulo E esse aqui é o promocional É o DVD com CD Esse aqui é um presente do de Paulo e Paulino Para vocês Quem quer o CD e o DVD de presente? Olha que beleza, que legal É o seguinte, para você ganhar Você vai ter que participar do show até o final A gente vai ver quem é que está participando mais forte aqui E vai te dar de presente Esse DVD com esse CD Pode ter certeza que está bonito Tem canções maravilhosas Com o novo sucesso do de Paulo e Paulino Que é Estrelinha Uma canção linda e maravilhosa De Paulo Parece que meu lado de cá está mais forte do que o seu lado Nosso lado de cá está cantando demais Está lindo, lindo Está bonito? Vamos cantar agora duas canções maravilhosas Que nós gravamos no DVD anterior Que são dois grandes sucessos Primeiramente nós gravamos Depois o Menotti e o Fabiano gravaram Bonito também E eu gostaria de ver vocês cantando e dançando Assim com o de Paulo e Paulino E vão lá Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como é que aconteceu Essa atração entre ela e eu E todo mundo a parte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado Confira o seu amor E nessa loucura de desejo Tudo pra ganhar um beijo Coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Tudo pra ganhar um beijo Vai bater igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como é que aconteceu Essa atração entre ela e eu E todo mundo a parte de emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado Confira o seu amor E nessa loucura de desejo Tudo pra ganhar um beijo Coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Tudo pra ganhar um beijo Vai bater igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo A paixão que está morando aqui do lado esquerdo É segredo, é segredo, é segredo Tô de casa ou de fora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos teus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Que bonito Bora viola Tô de casa ou de fora Se for a saudade Mande embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos teus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Valeu barreira Tô de casa ou de fora Se for a saudade Se for a saudade Mande embora Se for a saudade Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade Mande embora Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocasses Por outro alguém Já não me contém Ficar aqui mais não É por contigo Deste amor de sempre Sua vida é um desfeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro A chorar de nada Que maravilhoso Sem o pranto De quem mais te quer Se faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir não vai chorar Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A chorar Te darei Meu adeus Porém juro Por Deus Que não quero Quedade Sem o pranto De quem mais te quer Se faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir não vai chorar Também Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Adeus Amor Você me pede Na carta Que eu desapareça E eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Agora vocês Vamos cantar Ai, que saudade Que saudade Que saudade Relendo a cara Saudade do perfume Saudade Mais que fazer Vamos jogar esse amor Pra fora Com vontade Uma vez Lindo 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 Barreira Ainda Ontem Chorei De saudade Lindo Desde Lindo De saudade Ou se Não Lindo 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 Que saudade Que me bate Mata esse amor Ou quem mata O seu rio Engajando pra maduroso Aparecida, luta, voado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo Bebendo Oh, baiana da paixona Das vezes, os dias dela Eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois vezes passarão louco É no corpo que eu apago Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O branco rola depressa Em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Deixei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida Por toda a cidade Curtindo saudade Vou por aí No último volume O sol do carro Um bole de cerveja Um cigado Olhar perdido Em alta madrugada Vou por aí Pra onde Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta Minha surda Meu desejo procurando Outra emoção Tudo por aí Oh, por aí Eu falo de amor Por ela e ela Nem aí Saudade Rasgando o peito Pra onde Eu falo de amor Por ela e ela Nem aí Ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde Pra onde Da que sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Eu desejo procurando Outra emoção Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou Ai, 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 ai Saudade Canta, canta, canta barreira Eu vou Eu falo de amor por ela E ela tem aí, ela tem aí Noite fria, madrugada Tô por aí 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 Eu tô com medo Acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxi começou Eu tô com medo Acabou Nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxi começou Nosso romance não é mais segredo Tô por aí 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 Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda é de sobrir Agora todo mundo tá sabendo Meu rei e a nossa casa cair Nosso romance não é mais segredo Uma língua eruda é de sobrir Agora todo mundo tá sabendo Meu rei e a nossa casa cair Eu venho e a nossa casa cair Eu venho e a nossa casa cair Esse negócio de língua eruda Na vida da gente Não tem muita graça não Não é verdade? Ainda bem que aqui em Barreiras Não tem língua eruda, né gente? Esse povo não chegou por... Uh, coisa boa Coisa boa Essa moça bonita aí Não é língua eruda não Nossa Língua eruda bonita desse jeito Todo mundo quer, né? Deixa eu contar uma historinha De Paulo e Paulino pra vocês Nós nascemos aqui no estado vizinho Que é Minas Gerais De lá nós fomos pra Goiás Contentar nossa carreira artística E uma das alegrias nossas Era um dia fazer parte Desses festejos Maravilhosos aqui Da Bahia Que além do Carnaval No meu ponto de vista Tem a festa juninas Julinas Que são mais bacanas Ainda são mais Assim, mais emocionantes Principalmente aqui em Barreiras Nossa Que festa bonita Maravilhosa Olha Esperamos que vocês Estejam gostando das atrações Com certeza Teve o Tostão Tocando bonito Seu acordeon E agora o de Paulo e Paulino Tem mais gente bacana Pra tocar Fazer show bonito Pra vocês Até a madrugada Ok Posso tocar uma canção Que me faça recordar O nosso tempo de criança Ai Saudade daquele tempinho Eu mais o de Paulo Fomos a Patos de Minas Nascemos em Martinho Campos Fomos a Patos de Minas Chegando lá Fomos assistir O nosso primeiro filme No cinema Na grande tela Tocou uma música Linda Maravilhosa Que eu gostaria De recordar A nossa infância Tocando essa canção Pra vocês Mais tarde Descobri que a música Chama-se Never Unsunder Quer dizer Nunca aos domingos Eu gostaria Que vocês Continuassem amando Uns aos outros Continuassem amando Barreiras Continuassem amando De Paulo e Paulino Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta E no sábado Mas nunca Deixe de nos amar Também aos domingos Chora, chora, chora Chora minha viola Da, chora, chora Da, chora, chora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ela para vocês, ok? Agora, nós gostaríamos de convidar todos vocês agora para vir dançar o Arrasta Pé com o de Paula e Paulinha. Porque a festa é junina. Tem São Luiz Gonzaga, tem Festa da Bahia, tem Dominguinhos, tem pessoa, tem Valdones, tem tanta gente bacana para tocar. Tem o nosso amigo que vai fazer o show, um cara bacana, toca muito bonito. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o nome dele para vocês, para fazer aquela maravilhosa anunciação desse grande show daqui a pouco para vocês. Nós gravamos porque eram dois ídolos dos nossos papais. São Luiz e Dona Luiz curtiam muito Luiz Gonzaga e Tunique Tinoco. Eu gostaria de ver vocês cantando com o de Paula e Paulinha, Arrastando o Pé com Vontade. Vamos lá? Estorrega Maestro! Quando olhei a terra Arrastando com a fogueira de São João Eu perguntei, ei, adeus céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei, ei, adeus céu, ai, por que tamanha a judiação? E pra ser o que fornalha, quem não pede plantação? Por falta d'água, perdi meu gado Volteu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Volteu de sede, meu alazão Quando perdido os teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu? Eu voltarei a meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu? Eu voltarei a meu coração Eu te asseguro, não chore, não chore, não chore, não chore Eu te asseguro, não chore, não chore, não chore Pula, foi, pula, acabou Coração, pulé no verde Foi felicidade Coração, pulé no verde Eu tô com tudo, hoje não fico de fora Se a saudade me apertar, eu chego bem, medo da escola Carta de curva, um pião apaixonado Que deixou eu estar na mulher que mais adora Eu tô com tudo, hoje não fico de fora E se a saudade me apertar, eu chego bem, medo da escola E atenção Vai abrir o primeiro dinheirinho na noite de hoje O pião é da cidade de barreiras Estadão da Bahia Abriu a porteira Segura, 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 segura Bonita, segura, segura a barreira Pula, foi, pula, acabou Coração, pulé no verde Foi felicidade Coração, pulé no verde Eu tô com tudo, hoje não fico de fora Se a saudade me apertar, eu chego bem, medo da escola Nada de curva, um pião apaixonado Que deixou eu estar na mulher que mais adora Eu tô com tudo, hoje não fico de fora Se a saudade me apertar, eu chego bem, medo da escola E lá no interior de São Paulo Mais uma tradição brasileira A dupla coração do Brasil Então, Tami, que te dou Meu coração tá pisado Como a flor que bucha e cai Pisado pelo desprezo De um amor quando se paga Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade Noite de Guarapim Moreninha Fui, tudo demais, Valdeira Eu tenho meu canarinho Que cantar quando me deu Eu canto por ter desprezo Canário por padecer Com saudades da floresta E eu saudades de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade Noite de Guarapim Moreninha linda Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade Noite de você É triste a saudade E eu sou-o-o-o-o-o-o-o-o-o É triste a saudade Que cantar quando eu deixe Mas eu te amo Que cantar quando eu deixe Perdoe Que cantar quando eu deixe Amém. O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços, até pareço lindo, quando a outra me dá um abraço, quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua, mas por favor me entenda, não estou te caindo, eu só quero o carinho que você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços, fui embora um abraço, tem alguém a me esperar. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua, mas por favor... Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua, mas por favor... Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua, mas por favor me entenda, não estou te caindo, eu só quero o carinho que você não tem pra dar. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua, mas por favor me entenda, não estou te caindo, eu só quero o carinho que você não tem pra dar. Amém Olha, precisamos conversar Antes que Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto das vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Eu sinto muito mais infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que estou cansado Eu estou certo E desistir de tudo Repassa os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou A nossa história já passou Do tempo do ponto final Adeus Adeus Vamos aqui rapidamente aos agradecimentos A gente volta a cantar mais sucesso De Paulo Paulino Inclusive Estrelinha Que o pessoal daqui está querendo E tem também uma utilidade pública Uma criança desaparecida A Eloísa A idade dela é sete anos E a mamãe dela está aqui no fundo Está aguardando Quem encontrar por aí A Eloísa De sete anos Pode trazer aqui no fundo do palco Que a mamãe dela está esperando A mamãe é a Patrícia Tá bom? Alô Eloísa Sua mamãe está aqui esperando Tá bom? E quem encontrar Ela pode trazer aqui no fundo do palco Tá bom? Está aqui no palco Queremos agradecer o carinho A presença de cada um de vocês Que o nosso criador ilumine a todos Obrigado E obrigado também Ao nosso digníssimo prefeito Zito Barbosa Zito Parabéns A cidade está linda Conhecemos barreiras antes Do Zito E hoje tivemos uma surpresa Muito positiva Quando chegamos em barreiras Vimos a cidade organizada Limpa Parabéns Continue trabalhando Para este povo Porque eles merecem Viu Zito? Parabéns Obrigado pelo carinho A lousa beleza Aquele abraço Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Sigo com o outro Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Fala o que passou Não é bem assim Eu morro de saudades E eu morro de saudades Sem você aqui Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu gostaria Que os corações Apaixonados Aqui presentes Do meu lado direito O centro E a minha esquerda Se juntassem Esses corações Em um só E a Judácio de Paulo E Paulinha A carregar essa saudade Que pesa cada dia Que passa Aqui dentro do coração Eu quero ouvir vocês Eu quero sentir vocês Cantando todo mundo Pessoal lá de trás Todo mundo cantando Vamos lá Eu morro de saudades Sem você aqui Que coisa mais linda Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu morro de saudades Eu morro de saudades A menos de quatro meses atrás Nós lançamos uma canção Que está tocando nos corações De todo o povo brasileiro E para a nossa alegria, para a nossa surpresa Deus, nosso Pai Criador Nos envia mais um grande presente Porque essa canção tem se tornado Uma das mais acessadas Pelos internautas Por todos aqueles que gostam das redes sociais Essa canção é uma das mais acessadas nos últimos meses Eu gostaria que Barreiras, que a Bahia Cantasse com o de Paulo e Paulino Mais esse presente maravilhoso Com a Marília Mendocce De Paulo e Paulino Estrelinha Enxugue esse rosto E venha aqui fora com o de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo Mas tem briga de verdade Essa menina Estou no Brasil e no mundo Com a sua voz Com o seu talento Canta Marília Enxugue esse rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalão Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto Obrigado Vamos lá no céu Vamos lá no céu Vamos lá no céu Música Música O amor de primavera Não termina no verão O lor quando ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O amor de primavera O amor de primavera Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Canta, canta, canta barreira Música Tá lindo demais Mais uma Música 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 Quem gostou, quem gostou, quem gostou Dá um grito Grito Beleza, gente Olha que coisa bonita Podemos ir embora agora tranquilos Mas o que vocês querem mais? Nós já cantamos todas Nós já cantamos as novas Já cantamos as veias O que vocês querem mais agora? A gente tinha combinado Ui Você não abre mão dessa, né? Música Música Nós vamos fazer um pedacinho pra esse rapaz Dessa música nova que nós lançamos Nós cantamos ela com as Irmãs Freitas Uma canção linda, bonita A gente tinha combinado Aquele cara mais aquela moça Que combinou, olha Vamos continuar o nosso romance Nossa vida Se alguém aparecer na sua vida Se alguém aparecer na sua vida Dá um alô pra mim Que eu não vou interferir Vou entender E não é de ver Que aconteceu alguém na vida dela E ela chegou e falou com ele assim Uma boa Com muita moral Com muita dedicação O senhor olha Tá pintando alguém na minha vida Você tem que entender Tinha combinado, né? Música Ela teve tamanha coragem O bastante pra chegar em mim Olhar em meus olhos e dizer Vamos conversar Vamos conversar A gente tinha combinado Que se outro amor aparecesse Mexendo em nossos sentimentos Tinha que revelar Que se outro amor Acontecer Beneficio Integrar Que se outro amor aproxima Entender Não tem Talvez Se ele Importar Entender Não tem Uma 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 Um E ir embora do que te trair Me magoou, me machucou Mas foi sincera Foi tão ruim, verdade assim Ninguém espera Melhor ser feliz, abandonado Do que viver feliz, sendo enganado Me magoou, me machucou Mas foi sincera Foi tão ruim, verdade assim Ninguém espera Melhor ser feliz, abandonado Do que viver feliz, sendo enganado Música nova, tá no novo DVD do Di Paulo e Paulino Com a estrelinha Com outras coisas maravilhitas que tem por aí, né Di Paulo? Que bacana Como é que é? O Luan O Luan estilizado Já tá prontinho pra cantar E tem mais quatro bandas, né? Ok Muita gente pra cantar Tem quatro bandas ainda Vai ser a noite inteira de músicas dançantes Músicas maravilhosas O Luan estilizado está prontinho Nós queremos mandar um abraço especial Pro Tustão Tustão fez a primeira parte do show aqui Alô, Tustão Gaiteira, aquele abraço Né? E também um garotinho que ia cantar Mas hoje o tempo tá corrido realmente, né? Música 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 Se eu tivesse certeza Cai, sereiro, cai De ganhar o seu amor Cai, sereiro, cai Cairia em seus braços Cai, sereiro, cai Como sereiro na flor Cai, sereiro, cai Ali que abate a dor Cai, cai, cai Cai, sereiro, cai Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora e vou sair de sua vida Tchau, 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 tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Música Música Ae, amiga, e verá, vai rolar Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo meu pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau A viola tá apaixonada por essa galera maravilhosa Que hoje em Barreiras veio dar esse testemunho maravilhosa Desta alma sertaneja que tem o povo baiano também A viola quer que vocês venham assim nas palmas, todo mundo assim, olá Ih, que beleza, então chora a viola A viola tá apaixonada por essa galera maravilhosa A viola tá apaixonada por essa galera maravilhosa Eu quero carinho, um aplauso de vocês pra equipe Alô, minha querida Barreiras Obrigado pelo carinho, obrigado pelo sorriso, obrigado pelo canto, obrigado pelo aplauso Obrigado pela sua presença maravilhosa Obrigado por esse carinho Que a luz de divino criador possa iluminar cada um de vocês E muita paz, e muita luz, e muita luz, e muito sorriso Eu faço uma pergunta, respondem de coração, de coração Quem gostou do show, levante as duas mãos Obrigado Barreiras, querida Para vocês refletirem ao longo da vida Contigo é simplicidade Porque a simplicidade é o caminho mais curto para a felicidade Tchau, 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 Barreiras Tchau, 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 tchau